Parece que tá todo mundo suando o nariz porque está gripado, mas não, tá todo mundo cheirando a cocaína e ninguém faz merda, merda, merda! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal e essa abertura não foi à toa. Ela está relacionada com o primeiro quadrinho que eu vou resenhar nesse vídeo que é Aura Warriors 2, cadeia, publicação nacional do Robson Grossman. Que vem fazer uma grande homenagem a esse ser mítico, né, que se tornou inclusive meme nacional, o Alborguete. Pra quem não sabe, o Alborguete, apesar de não nascido no Paraná, ele construiu a carreira aqui no estado. Ele foi radialista, jornalista policial, apresentador de TV, vereador, deputado estadual. E eu lembro muito bem quando eu era criança, que quando ele estava passando na TV, todo mundo parava pra ver, porque ele realmente chamava a atenção. Era um cara muito carismático e foi um dos precursores desse jornalismo policial, algo mais incisivo, grosseiro, bruto. Falando muitas verdades e muitas vezes também colocando termos chulos na hora de se expressar. Foi um cara muito influente no meio. Pra vocês terem uma ideia, o Ratinho, Carlos Marça, né, que apresenta atualmente um programa no SBT, foi repórter por 12 anos do Alborguete. Então, muito do que o Ratinho apresenta ali, aquela coisa mais teatral, foi exatamente influenciada pelo Alborguete. E aí que veio a ideia do Robson Grosno, utilizando recursos próprios, trata-se de um quadrinho independente, querer homenagear o Alborguete, né, até pela luta contra a criminalidade. Era um cara que xingava os bandidos, xingava políticos, o cara não tinha papas na língua. E aqui ele vai se tornar um super-herói. O Alborguete era uma pessoa que ajudava, ele era muito solidário a quem necessitava. E aqui, nessa história, que não tem um caráter biográfico, não. Pega apenas o personagem Alborguete pra transformá-lo num super-herói, numa grande aventura, muito e muito maluca e bem divertida. Então, o Alborguete, que no início, ele está ali fazendo o seu trabalho como uma pessoa influente, um apresentador de TV, um cara que luta contra a bandidagem, ele vai fazer uma visita de um garoto que está à beira da morte, num hospital. O desejo desse garoto era conhecer o Alborguete. E aí que ele transmite uma espécie de poder para o Alborguete, de forma que ele ganhe capacidades sobre-humanas, poder de voo, super-resistência, super-velocidade, super-força, e começa a combater a criminalidade, obviamente, no modo Alborguete, ou seja, com brutalidade, sem pena de vagabundo. Ele vai lá pra matar mesmo. E você vai ver ele combatendo padres pedófilos, assassinos, traficantes, sempre batendo firme, inclusive levando vários deles à morte. E a história, conforme vai sendo desenvolvida, ele tem uma espécie até de sidekick, que seria a representação daquele porrete de madeira que ele tinha no programa, que ele bate e tal, né, que é muito divertido. A história começa a tomar tons, assim, mais malucos, quando você percebe que existem alienígenas dentro da trama, existe uma outra pessoa que também tem capacidades sobre-humanas, e desafia o Alborguete. E os poderes desse cara, vocês não têm ideia, no lugar da genitália sai uma espada, aí ele arranca, assim, sai duas bolas, eu esqueci o nome dessa arma, que tem duas bolas e uma corda, assim, e um fio. É muito maluco e divertido, uma coisa bem mangá, assim, com os caras com superpoderes, tudo explodindo ao lado e tal. É realmente bem divertido, ainda que, obviamente, contenha várias falhas, inclusive de roteiro, como, por exemplo, ah, nós queremos, os alienígenas, nós queremos levar a Amazônia em troca, nós te daremos isso e aquilo. Pô, o cara com que eles estão fazendo essa negociação, os alienígenas, nem tem esse poder de decisão, sabe? Tipo, eles poderiam vir simplesmente pegar a Amazônia. Então tem alguns erros de roteiro, a publicação, ela segue um trabalho artístico que se assemelha bastante aos mangás, como eu mencionei, inclusive na expressividade dos personagens, nas poses, né? Que a gente vê, costumeiramente, nos mangás de ação, nos shonens, né? Então esse quadrinho, ele bebe bastante das fontes dos quadrinhos orientais. Tem uma utilização ali de preto, branco e cinza, e realmente é um mangá assim bem dinâmico. Tem uma narrativa interessante dentro dessa publicação. Em suma, galera, nós temos uma publicação aqui bacana, que quem quer simplesmente se divertir, ter um entretenimento, espairecer, vai curtir esse material. Ele que tem uma leitura bem rápida, apesar da quantidade de páginas, conta com capa cartonada, o papel é um jornal, preto, branco e cinza. São praticamente aí, 380 páginas essa publicação. Eu vou deixar o link na descrição, pra quem se interessar. E que nota que eu dou pra esse material? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Eu me diverti, é uma coisa muito maluca, que vai acontecendo durante a história. Foi bem legal ver essa homenagem aí, ao Borghetti, né? No caso aqui, na sua versão de super-herói. Fica a dica pra vocês. O próximo material é a Era do X-Men, volume 5, Prisioneiro X. Publicação da editora Panini Comics, série que terá um total de 6 volumes, ou seja, o próximo acaba, né? Com a Era do X-Men. Nós temos aqui, uma publicação com capa cartonada, papel LWC colorido, 112 páginas, ao preço de R$19,90. Se tiver na Amazon, eu vou deixar o link aqui, na descrição. Publicação que compila a minissérie em cinco partes, Prisioneiro X. Escrita por Vita Ayala, ilustrado por German Peralta. Eu já resenhei todos os volumes anteriores dessa série, A Era do X-Men. É uma saga, né? Uma série que realmente deixa a desejar. Até agora, o único volume que eu realmente gostei foi o 2. As outras publicações, eu realmente achei que foram bem desnecessárias. Agora nós chegamos no material que também é ok. Melhorou a qualidade em relação ao terceiro e o quarto volume. Nós temos como protagonista dessa trama o Bishop. Ele que acabou sendo preso por conta do que foi mostrado exatamente no volume 1. Ele acabou se apaixonando pela Jean Grey. E como vocês sabem, nessa Era do X-Men, o amor é proibido. Você não pode se relacionar amorosamente com qualquer pessoa. Os filhos acabam nascendo aí de chocadeira, né? Não pode ter relação sexual e nem nada do tipo. E a partir do momento que ele vai pra uma prisão que se encontra na sala de perigo dos X-Men e é coordenada pelo Forge, ele acaba sendo reconhecido porque ele era um dos X-Men. É exatamente a polícia, os caras que capturam quem sai da linha. E todo mundo já fica olhando ele, né? De forma estranha, querendo esperar uma oportunidade pra atacá-lo. É aí que entra em cena outros personagens como o Fera, a Polaris, que tá mais ou menos na mesma vibe do Bishop, né? Teve a sua mente apagada, ela também tentou se relacionar com outro mutante, acabou sendo presa. Tem outros personagens que vão aparecer aqui e que somam bastante na trama. Ela é bem desenvolvida, tem todo aquele lance, né? De se passar dentro de uma prisão, alianças que são formadas. Então tem ali uma trama interessante, mas ela acaba repetindo um pouco do que já foi mostrado exatamente nas outras edições, que são os personagens tendo flashbacks, né? Olha, isso aí eu vivi no passado, eu te conheço, eu tenho a impressão que a gente já se viu em algum lugar. Então isso foi desenvolvido em todos os volumes e acaba ficando um pouquinho chato. Você já sabe exatamente o que vai acontecer no final das contas. que alguém vai descobrir tudo, né? Que a era do X-Men, na verdade, é uma grande farsa e que eles precisam se unir pra combater o Nat Gray que vai ser mostrado no próximo volume. Tem algumas coisas aqui que não posso falar por ser spoiler, mas que realmente acrescentam a trama, fica algo bacana. Inclusive um cara que domina ali essa prisão, na verdade é utilizado, né? como alguém que vai fazer uma espécie de controle desses presos. Esse quadrinho tem uma arte bem bacana, o German Peralta tem um estilo de arte mais pintada e influi muito bem dentro dessa história com a utilização de cores mais fortes e alguns momentos mais sombrias, exatamente por se passar dentro de uma prisão. De qualquer forma, galera, nós temos aqui uma publicação que eu dou uma nota 7,5. A Era do X-Men volume 5, pelo menos, é consideravelmente melhor do que foi o volume 3 e o volume 4. Uma publicação que eu não indico para vocês, esses 5 volumes lançados até agora, apenas 2 se salvam e olhe lá, quando falo se salva é I, nota entre 7 e nota 8 no máximo, né? Então realmente temos uma publicação aqui que se você quiser economizar uma graninha, faça isso porque não vale a pena. De qualquer forma, eu pretendo resenhar o volume 6 da Era do X-Men. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto